Olha, parece até notícia repetida, mas não é não, tá? Mais um tombamento de veículo foi registrado na rotatória da BR-259, próximo ao baixo cidade 9, conhecido também como perto da minha casa. É, dessa vez, o caminhão carregado, e o que tinha de gente pegando cerâmica lá hoje de manhã, hein, rapaz? É, é, aqueles porcelanato aí? É, a Alessandra Garcia tá chegando com detalhes. É, Alessandra, foi lá perto de casa, eu escutei o estouro, hein? Mas eu não acordei pra ver, não, porque eu tava meio cansado. É, Nick, imagino o barulho que não deve ter dado, né? Esse acidente, ele foi na noite dessa quarta-feira, no trecho da BR-259, o trecho urbano, que compreende ao bairro Morada do Vale 3, aqui em Governador Valadares, ali naquela rotatória que dá acesso ao bairro. Conforme as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da carreta, que tombou. Parte da carga ficou espalhada no acostamento, como você bem disse, como também a gente vê aí nas imagens. Não houve feridos e o local foi sinalizado para garantir a segurança de quem passava pelo trecho. Lembrando que pegar a carga, né, apropriar ali de carga, de resultante de tombamento, de caminhão, de carreta, é crime. Então o pessoal tem que ficar atento aí e lembrar que a carga é de alguém, é de um proprietário, que depois vai recolher todo aquele material. Então é bom o pessoal ficar atento e não pegar essas cargas quando acontece esse tipo de acidente, Nick. É com você. Sim, Alessandra, falou bem, falou perfeitamente, né? É uma espécie de furto. Mas nesse caso aí que eu citei aqui, Alessandra, eu passei hoje de manhã lá, o pessoal tava recolhendo. Ele costuma, depois de ter sido feita a ocorrência, como é uma carga perecível, que não vai... A empresa não tem interesse em buscá-la porque ela tem seguro, costuma a polícia então liberar, né? E deixar. Hoje de manhã tinha muita gente pegando coisas lá ainda. Eu fico com medo, é porque tinha criança próxima, né? Isso aí corta muito, né? Corta, mas é pra amputar. Corta demais. É. Sempre tem acidente naquela rotatória, viu, Alessandra? É impressionante. Nós já fizemos matéria lá, não já, meu diretor? Fizemos reportagem lá de tudo que é tipo. É... A sinalização de pare, minhas placas, né? Ô, gente, pare significa pare. Você vem lá da rodovia, aí vem falando a velocidade. Quando chega naquela rotatória é 40. Não tem como você passar ali mais de 40, não. Numa carga dessa aí não consegue contornar, não. É só você lembrar que você estudou física. A lei da física. Você tá vindo em reta e vai fazer uma curva na mesma velocidade que você tá na reta? Ô, che cara pálida. Vai dar errado e vai tombar. E vai me acordar, Lamonier. Essa barulhada. Bum!